Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A bancada sindical no Congresso Nacional em 2019 será uma das menores desde a redemocratização do país. A redução na Câmara dos Deputados foi de quase 40%, após as eleições de 7 de outubro. Temos 51 hoje na atual legislatura que vai se encaminhando para o encerramento. E a eleição agora de outubro, na eleição de outubro elegemos 33. Uma redução de em torno de 20 representantes da bancada sindical. Segundo o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a queda é ainda mais impressionante se comparada às eleições de 2010, quando 88 parlamentares eram representantes dos trabalhadores. Uma prova de que o conservadorismo na política vem ganhando força há quase uma década. A redução se dá fundamentalmente em função de uma onda conservadora. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o movimento sindical perdeu força em função da reforma trabalhista, perdeu recursos materiais e financeiros. A receita do movimento sindical caiu em torno de 80%. Então isso dificultou para o movimento sindical apoiar e ajudar os parlamentares identificados com essa agenda dos trabalhadores. Qual seria o correto procedimento quando você, eleitor, ao participar das eleições no segundo turno, percebesse ou tivesse, imaginasse que alguma coisa aconteceu quando fosse registrado o seu voto? Aconteceu muito no primeiro turno de vários eleitores imaginarem que, ao votar para o presidente da República, o último voto, este voto não teria sido computado. Nós percebemos, por meio de uma série de verificações nas urnas eletrônicas, que muitas pessoas tiveram problemas no procedimento de votação. Um dos problemas mais comuns foi que os eleitores tentaram votar em candidatos inexistentes. Um exemplo bem claro, que a gente inclusive tem relatórios da Justiça Eleitoral mostrando isso, 115 mil eleitores gaúchos, aproximadamente, tentaram votar em candidatos para governador que não existiam. Bom, este foi um dos maiores problemas das eleições do primeiro turno, mas a gente teve outros problemas, como, por exemplo, a alegação de que, ao votar para presidente, o voto não era computado. Fomos, é claro, verificar essas situações, todas essas alegações, e percebemos que, analisando os logs de urna, nessas urnas onde foi dito que haveria anulação do voto para presidente, na grande maioria das vezes, o número de votos nulos foi baixíssimo, incompatível, portanto, com a alegação de que o voto da maioria dos eleitores teria sido anulado. Nós tivemos muitas alegações de eleitores que a foto não aparecia durante o processo de votação. Então, eu peço que você, eleitor, atente para o seguinte procedimento que eu vou dizer agora. Você não pode apertar o número do seu candidato e, logo, apertar o confirma. Você tem duas teclas muito importantes na urna eletrônica. Uma tecla, que significa que é uma tecla que vai te permitir corrigir o seu voto, e uma tecla que vai te permitir confirmar. A tecla de corrigir o voto, você só vai conseguir utilizá-la se você digitar o número do seu candidato. Por exemplo, eu digito 99, paro, analiso a foto do meu candidato, verifico se aquele candidato é exatamente o candidato para quem eu quero votar. Se não for, eu aperto a tecla Corrige e voto para o candidato que eu quero. Depois de quase um século de proibição, o Canadá se tornou nesta quarta-feira o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha recreativa. A reforma histórica foi aguardada ansiosamente pelos consumidores e pelos mercados. Dezenas de pessoas desafiaram o frio e esperaram durante horas para comprar os primeiros gramas de cannabis legalizada em uma loja aberta por apenas alguns minutos para marcar a ocasião. O objetivo da nova medida é de deter o mercado negro e seu uso entre os jovens, em meio a preocupações em torno da saúde pública e a segurança da legalização. Não acho que o consumo vai aumentar, eu só acho que as pessoas vão admitir que consomem, não vão se esconder mais, muitos vão se sentir livres para falar, não vão mais precisar se esconder como eu, eu não vou mais sentir medo disso. Trabalhadores da saúde sustentam que fumar maconha faz tanto mal quanto tabaco, mas argumentam que a legalização traz um diálogo aberto. O governo permitiu a cada província organizar o comércio da erva, mas há vários modelos em todo o país para um mercado avaliado em 4,6 bilhões de dólares por ano. Nos últimos dias, a oposição conservadora multiplicou seus ataques contra a medida, que considera precipitada por representar riscos para a segurança e a saúde pública. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br